E aí, galerinha? Eu sou a Emy, está começando mais um jornalzinho aqui no canal em que eu trago atualizações semanais pra vocês. E bom, gente, como vocês já sabem, né, agora dia 15, estreou aí a nova DLC The Contract, que está fazendo o maior sucesso aí entre a comunidade GTA V, tá muito legal, galerinha. Inclusive, eu trouxe aqui um vídeo especial trazendo todas as novidades, né, contando tudo pra vocês do que veio nessa DLC. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui no primeiro link da descrição pra você correr lá e assistir, beleza? Então, por esse motivo, eu estou soltando aqui hoje pra vocês as atualizações, né, da semana. Então, fica ligadinho nesse vídeo pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Começando lá pelo cassino. O veículo do Porsche já foi atualizado e você pode pegar totalmente de graça o Comet S2, galerinha. E o nosso Porsche da vida real está disponível pra você girar a roleta e conseguir levar esse carro de graça. E bom, galerinha, outra coisa também que atualizou, né, foi uma mudança aí que eu acredito que a maioria dos jogadores vão gostar, né? Porque uma das coisas aí que a comunidade mais reclamava é que durante o jogo, né, toda hora a gente ficava recebendo muitas ligações, né, mensagens de textos aí, chamando pra você fazer serviços, missões. E isso comprometia um pouco a nossa experiência dentro do jogo, né? Até mesmo eu, às vezes, queria gravar algumas imagens e aí aparecia ligações, aí ficava aquela coisa meio doida. E isso atrapalhava um pouco, né, a nossa experiência dentro do jogo. E aqui no boletim da Rockstar, eles já soltaram uma nota dizendo em relação a isso. O lançamento de hoje traz várias outras mudanças positivas para o GTA Online. Os jogadores receberão menos ligações e mensagens de texto com convites para modos de jogo. Agora, os jogadores usarão o mapa no menu de pausa para ver e selecionar o conteúdo. Basta selecionar um ícone de contato no mapa para ver mais detalhes e iniciar a introdução ao conteúdo do contato. Então, essa atualização, galerinha, eu achei muito interessante. Então, eu quero saber de você aí o que você achou. Deixa aqui nos comentários, beleza? E falando em missões de contato, aqui nesta localização, vai ser liberado para você uma nova missão. E aí, assim que você entrar, vai desbloquear e o Lamar vai te ligar logo em seguida, te passando as coordenadas aí dessa missão. E aí, já fica liberado para você nas suas missões de contato. Mais uma atualização aí que liberou mais um serviço diferente para a gente fazer. E bom, galerinha, já que já estamos aí na semana especial da nova DLC, corre lá no evento de carros para você testar os três carros aí da pista de testes. Só não vou conseguir falar aqui o nome para vocês porque não apareceu para mim na hora. Não sei se foi um bug que deu no jogo no momento, mas corre lá que você já pode testar. E também aproveita para você participar aí do desafio do veículo prêmio, que é esse daqui. Também não apareceu para mim, galerinha, o nome dele. Mas se você ficar aí entre os três melhores em cinco corridas consecutivas, você consegue ganhar esse carro aí de graça. Outra coisa que também atualizou, galerinha, foi as tatuagens. Então, se você está pensando em mudar um pouco o visual aí, o estilo do seu personagem, corre lá em uma lojinha de tatu mais próxima. E venha ver as tatuagens. Eu achei muito legal. É bem diferente uma tatuagem das outras. Eu acho bem engraçado os nomes, né, das tatuagens. Eu às vezes fico, sabe, quando você fica brisando, você fica lendo os nomes. Aí você, nossa, tem cada nome um mais esquisito que o outro. Mas aí depois eu recobro consciência e falo, ah, é o GTA, né, nível GTA. Então são essas as tatuagens disponíveis para você. E bom, galerinha, essa semana também tem atualizações dos descontos aí nos veículos. Começando aqui pela Legendary, temos aí o Penetrator. Está saindo com desconto 528 mil. Rapid GT Clássico, 531 mil. Windows Sword Drop, 540 mil. Stinger Conversível, 552 mil. Sting GT, 568 mil. E o Ender, 650 mil. E como vocês já sabem, né, os carros da nova DLC já estão disponíveis também para compra. E já nas Super Autos, temos aí o Bravado Búfalo STX. Saindo por 1 milhão 612 mil. E essa semana ainda temos, sim, algumas missões que estão pagando duplo RP e duplo dinheiro. É a missão competitiva. Então temos aí o modo Herbicida e Festinha de Boas Vindas. E as corridas ambas estão pagando duplo RP e duplo dinheiro. Em corridas acrobáticas, temos aí o modo metamorfose. Então todos os modos aí de metamorfose estão com duplo RP e duplo dinheiro. O desafio contra o relógio mudou sua localização e está em Aeroporto de LS2. E o RC Bandito está em La Frente Blanca. E eu percebi o seguinte, galerinha. Comente aqui também se você também percebeu a mesma coisa que no mapa, né, tem alguns itens que estão diferentes, né. As cores diferentes. Parece que estão mais vibrantes também. As capas de algumas localizações também. Os desafios também mudaram. Então eu percebi isso. E pra galerinha aí que tem a Prime Game, continua o bônus de 100 mil aí. Apenas basta você entrar dentro do jogo a qualquer momento dessa semana. E o 100 mil será liberado pra você. Já é um dinheiro a mais aí pra você juntar e comprar as coisas novas da DLC. Ufa! Essas foram as coisas dessa semana, galerinha, que estão atualizadas no jogo, né. A DLC The Contraty finalmente chegou aí. Bom, até agora, né, pelo que eu ouvi da comunidade, todo mundo tá gostando, tá adorando demais, tá jogando bastante essa DLC. Tô vendo que tá valendo bem a pena, viu? Principalmente aquela agência. Eu vi a agência de outros youtubers, cara, sensacional. Que agência é super irada. Então se você quiser comprar, olha, cara, eu acredito que vale a pena você investir numa agência do Franklin, né. Então esse personagem icônico aí do jogo, a gente precisa estar envolvido. Então eu particularmente gostei bastante, estou curtindo até agora. E eu quero saber de você aí, qual é a sua opinião sobre essa DLC. O que você está achando até agora, né. Se você tá curtindo bastante. Também se você já comprou alguma coisa da DLC, algum carro, a própria agência. Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu quero muito saber qual que é a sua opinião e como você está jogando o jogo. Bom, galerinha, eu vou deixar mais dois vídeos aqui no canal. Caso você queira assistir, corre lá, beleza? Tá bem bacana, tá bem interessante. E se você é novo no canal e está chegando aqui hoje, já se inscreva. Porque eu sempre trago aqui vídeos sobre o GTA, como ganhar dinheiro, jornalzinho também. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Eu sou a Amy. Beijos. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.